Dia de Sol A saudade aperta um desejo A imagem desperta um olhar Um sorriso, o vento levou Fico sonhando com a nova era Tentando te ver nas estrelas Caçando a hora, o momento de ter Eu ando de um lado pro outro E ligo a TV Aonde está você? Preciso lhe dizer Te amo Toda essa nossa paixão É difícil esquecer Aonde está você? Preciso lhe dizer Que tudo é diferente Com a gente Que tudo é diferente Com a gente Com a gente Que tudo é diferente Com a gente Que tudo é diferente Com a gente Dia de sol A saudade aperta o desejo A imagem desperta Um olhar, um sorriso O vento levou Fico sonhando com a nova era Tentando te ver nas estrelas Caçando a hora, o momento de ter Eu ando de um lado pro outro E ligo a TV Aonde está você? Preciso lhe dizer Te amo Toda essa nossa paixão É difícil esquecer Aonde está você? Preciso lhe dizer Que tudo é diferente Com a gente, com a gente Que tudo é diferente Com a gente, com a gente Que tudo é diferente Com a gente, com a gente Que tudo é diferente Com a gente, com a gente Com a gente, com a gente Que tudo é diferente Com a gente, com a gente Que tudo é diferente Com a gente, com a gente Que tudo é diferente Com a gente, com a gente Amém